Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a lavadora Brastemp Babymond, modelo BLK20. Hoje ela vai estar lavando uma carga de toalhas, em nível alto, programa completa. Para lavar, vou estar usando sabão Ariel e polergênicos suado e gentil. Tchau, tchau. 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 Pensa numa maquininha que lava gostoso, hein? Acompanha um pouco. Vamos acompanhar um pouco o rolover. Acompanha um pouco. 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 Acompanha um pouco.